Olá tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia hoje eu venho trazer para vocês miniaturizar suculentas você já pensou em miniaturizar suculentas porque que é legal você fazer isso vem comigo que eu vou mostrar algumas ideias e alguns procedimentos que vão ajudar você a tornar o seu cultivo bem fofinho e bem pequenininho ótimo para pequenos espaços bora para o vídeo e como é que eu faço então para conseguir uma suculenta em miniatura bom gente uma primeira dica um primeiro procedimento primeira técnica para você ter aí uma suculenta bem miudinha é você começar já com ela bebezinha gente ó você vai pegar uma suculenta que foi feita por folha ou comprar uma suculenta aí que você tenha é no supermercado que seja bem miudinha tá vendo essa aqui é um exemplo para vocês verem aqui ó essa aqui é a mendonze você pega um filhotinho de mendonze assim e você planta olha só gente em vasos bem miudinhos olha isso olha só planta ela olha olha só esse cálice eu nem sei que 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 é isso aqui ó um um vasinho porta vela sei lá eu que que é isso que eu comprei eu achei bonitinha porque tinha umas rosas aqui gostei que ele era alto e plantei gente é só isso aqui de terra que tem ó tem quase nada de substrato coloquei o que era um mendonze que estava estiolado plantei ele aqui e ficou assim olha que gracinha que fica você fazer isso tá vendo e você mantém pouco substrato a planta ela não cresce tanto ela sempre fica com a roseta pequenininha tá vendo ó a roseta do mendonze pode crescer mais que isso mas aí ele começa a ficar bem pequitico por conta desse seu cultivo desde pequeno já num vaso pequeno ele se mantém pequeno por mais tempo então gente ó já começando aqui a primeira dica é você pegar uma suculenta bebê e plantar ela num vasinho definitivo que você escolher olha aqui ó essa aqui é a corvos também eu plantei bebê num vaso bem pequenininho além da suculenta preferir que seja plantada em vasos pequenos por quando ela é menor você já fazendo isso desde o começo e se você mantiver essa planta aqui por bastante tempo ela vai com certeza crescer mais devagar terceira dica é você plantar então em vaso de barro porque o vaso de barro ele chupa um pouco mais a água e o crescimento da suculenta é mais lento então para miniaturização você utilizar o vaso de barro é uma boa pedida outra sugestão é você utilizar vasos de cimento vaso de cimento gente ó também mantém a suculenta miudinha esse vaso eu já ensinei no canal como que se faz vou deixar o link aqui nos cards para vocês veja bem esse aqui é uma é o paquifilum paquifilum blue bean ele é ele já é uma suculenta miudinha também ó que gracinha né e você consegue manter também por conta do vaso de cimento que restringe a água portanto restringe também um pouco o crescimento da planta qual que é a durabilidade por quanto tempo essa suculenta vai se manter aqui olha gente se você plantar uma plantinha pequenininha num vaso pequeno e mantiver ela nesse substrato por bastante tempo ela vai se manter às vezes até paralisada ela não cresce se o substrato se o substrato for bem pobre em nutrientes nossa tá multiplicando olha que gracinha é saudável então manter uma suculenta por muito tempo num vaso tão pequenininho gente olha eu acho saudável vai depender muito de você mas seu objetivo é ter minis suculentas é manter a sua suculenta pequenininha olha essa aqui é uma planta que chega a 11 12 13 centímetros de diâmetro né que é a é infante variegata ó ela fica maior quando o substrato da sua planta é se esgota é importante você repor você fazer a nova nutrição dessa planta olha eu faço né porque o meu objetivo aqui nem sempre é manter essa planta miniaturizada se você não adubar né ou adubar moderadamente a sua planta vai crescer bem devagar se você tem esse objetivo de manter ela miniaturizada sim é bom você fazer uma adubação líquida fazer uma adubação com adubo foliar é bem melhor do que você fazer por exemplo adubação com os mocotes se você quer manter essa planta miniatura porque eu falo isso quando você coloca o os mocote num vasinho pequenininho como esse aqui olha essa é uma plantinha que se não tivesse adubo ela não cresceria dessa maneira tá e o adubo que eu utilizo aqui é o os mocote ou basacote o os mocote que são aquelas bolinhas essas bolinhas aqui ó gente essas bolinhas não são iguais aquelas do npk comum tá bom essas cápsulas aqui elas têm uma liberação mais lenta elas funcionam da seguinte maneira a água entra nessas cápsulas né e vai entumecer essas cápsulas depois o substrato também vai estar bastante água e aí o a água vai se misturar com esse adubo que tá aqui dentro dessa cápsula e quando ela encher demais ela vai sair da da dessa alta concentração para o solo né a gente é a tal da osmose lá tá tá e aí tô falando mais ou menos como é que funciona e aí essa essa planta esse adubo vai ser liberado então para o substrato e a planta vai conseguir absorver acontecendo isso toda vez que chove você vai ter uma liberação toda vez que a o substrato e as bolinhas ficarem entumecidas de água por isso que ele fala que você tem uma liberação contínua né toda vez que molha libera o adubo e por isso que a planta recebe de forma mais constante o adubo e recebendo o adubo dessa maneira de maneira mais constante a planta ela vai crescendo e se desenvolvendo melhor porque ela tem nutrientes dessa forma mais constante eu não sei se me fiz entender né mas aí por isso que no meu entendimento se você não quer que a sua suculenta se desenvolva muito rapidamente o ideal é você não utilizar o osmocote e sim fazer uma adubação foliar gente olha a floração da seven star olha que coisa mais rica vocês sabem conhecem a seven star essa aqui ó é uma suculenta bem comum que você compra em supermercado tá ela forma colônia e olha a floração linda que ela tem ela é uma uma colega até falou lá no instagram né eu falei que era uma equeveria ela não é uma equeveria pela floração dela ela é uma taciveria né é um híbrido de tacitos belos de tacitos com equeveria quinta dica então pra você que quer manter a sua suculenta miniaturizada bom vocês viram que eu tô aqui com vários vasos plantados aqui todos bem miudinhos olha só né e esse daqui ó por exemplo já tá bem grande a suculenta cresceu porque cresceu mas bom meu substrato ele tem matéria orgânica e eu uso o osmocote nos meus vasos então as plantas dos meus vasos mesmo quando eles estão assim com o tamanho reduzido é você restringindo a raiz mesmo assim eu coloco algumas bolinhas aqui então a planta continua crescendo aí o que que a gente pode fazer nesse caso aqui não vou fazer gente porque eu não quero fazer isso com essa planta nesse momento mas o que que você poderia fazer podar como assim podar você vem aqui e tira todas essas cabeças daqui ó todas gente tem que ser todas tá tira todas com a tesoura você vem corta faz a decapitação de todas essas brotações aqui quando você faz isso numa planta toda toda de uma vez tá tem que ser toda de uma vez você tira o topo né o ápice da planta que é o que tá puxando o crescimento da planta você vai forçar essa planta a uma nova brotação então em cada poda você vai obrigar essa planta a emitir mais dois ou três brotos dois ou três dois ou três dois ou três o que que vai acontecer aqui você vai fazer uma multiplicação de cabeças de brotações e essas brotações virão de menor tamanho a técnica gente de você fazer as podas aqui e forçar a brotação isso daí é uma técnica que eu aprendi no bonsai né você vem faz a poda e obriga que as gemas que estão aqui nessas folhas brotem e as cabeças que vierem elas virão já miniaturizadas elas virão de menor tamanho mantendo logicamente a planta com crescimento restrito né porque ela tá num vaso pequeno e você vai forçar uma brotação farta em toda a planta então essa plantinha aqui vai se tornar menor a roseta vai se tornar menor e se você fizer isso sucessivamente ou seja tem dois brotos aqui dois aqui dois aqui daqui a um tempo você vier e cortar fazer a decapitação dessas duas novas brotações que tiverem aqui em todo o vaso novamente você vai conseguir mais uma diminuição do tamanho da roseta essa é uma técnica para você aplicar na sua planta com o fim realmente específico de diminuição da roseta miniaturização da sua suculenta essa é uma técnica que eu aprendi já há muito tempo e que você pode aplicar nas suas suculentas caso você queira de fato diminuir o tamanho da planta cultivar ela bem miudinha nesses vasinhos super pequenininhos mas Márcia por que você quer miniaturizar uma suculenta? olha gente é muito bacana você trabalhar com mini vasos com suculentas bem miudinhas o nosso cultivo fica bem gracioso você ocupa bem pouco espaço eu faço isso também porque eu tenho muitas espécies de suculentas diferentes e eu preciso otimizar o meu espaço então eu optei por vasos pequenos e para comportar a variedade que eu tenho aqui mas também você que não tem muito espaço fica muito bacana eu vou mostrar para vocês hoje alguns exemplos aqui para otimizar o seu espaço e como fazer esses minis vasos eu comprei numa lojinha de R$ 1,99 sabe as lojinhas de tudo por R$ 10 ou tudo por R$ 15 gente eu acho que eu paguei R$ 15 nisso aqui lógico que a qualidade é bem bem frágil é feito com grampo tá vendo o que eu fiz a gente reforçou aqui bateu uns preguinhos aqui do lado eu pintei e vernizei com verniz marítimo porque ele vai pegar água né pega água da rega água da chuva mas ele tá aqui ó debaixo de um proteção e aí a gente coloca esses mini vasinhos aqui gente são mini vasinhos feitos com lata de refrigerante essa suculenta quando eu coloquei ela aqui ela era pequeniníssima ela já cresceu bastante esse é um tipo de cultivo que geralmente mantém a suculenta bem pequenininha a latinha de refrigerante tem vídeo no canal que eu ensino a fazer tá essa latinha aqui ó gente ela é mínima tá vendo é bem miudinha mesmo assim essa monserrat que é essa verdinha que tá aqui cresceu bastante mas de modo geral se você planta uma suculenta num vaso bem miudinho ela não cresce muito tá olha só essa daqui já é uma planta de crescimento bem lento né porque é um paccedum pacifitum então essas plantas crescendo devagar se você puser uma planta dessa nesses vasinhos que você compra aí ou ganha né de lembrancinha eles vão ficar assim olha bem lento crescimento esse daqui eu ainda impermeabilizei por dentro porque senão a planta fica meio raquítica tá eu não gosto muito tem gente que prefere eu já não prefiro e aí você plantando ela assim nesses vasos veja que ela fica miniaturizada por bastante tempo essa daqui eu comprei miudinha e ela vai se manter miudinha se eu mantiver ela nesse vaso e não ficar adubando demais essa daqui também ó o bacana de você fazer esse tipo de cultivo é que ele fica assim ó gracioso por muito tempo viu gente a planta quando é cultivada em vaso pequenininho ele fica bem miudinho olha esse daqui ó esse daqui é uma raindrops tem três cabeças olha que gracinha e olha o tamanho do vaso tá vendo esse aqui é um vaso de bonsai e fica muito bonito você plantar e manter uma suculenta nesses vasinhos assim e olha numa disposição que você consegue tá vendo olha é bem baratinho isso aqui eu paguei sério mesmo paguei acho que uns 15 reais isso aqui ou 20 e esse daqui é tudo reciclado 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 esse aqui esses vasinhos aqui eu que pintei só esse que é um pouco mais caro deve estar custando uns 20 reais mas esse eu ganhei né e aquele vasinho lá eu tenho há muitos anos já também na época que eu cultivava bonsai então gente ó ou então ao invés de você fazer um quadrinho assim você mesma pode fazer esse tipo aqui olha de vaso com lata de sardinha olha que bacana só um desse daqui você já pode pendurar e você já tem aí uma decoração para sua parede ocupa pouquíssimo espaço eu ensino como fazer também esse daqui é muito fácil gente é uma delícia fazer aí aqui eu coloquei essa do Doris Taylor essa aqui é uma mini paraguaiense aqui é uma Letizia é o Graptosedum Bronze esse daqui é um ai é um sedum que eu esqueci o nome mas gente ó que fofinho ó você pode fazer tanto assim como assim olha que gracinha que fica aqui eu também coloquei a mesma plantinha ó Raindrops é muito lindo né segunda sugestão assim para quem tem pouco espaço é fazer comprar uma prateleira assim ó essa daqui gente é bem estreitinha ó deve ter o que uns 12 centímetros de profundidade 28 de altura de distância de cada prateleira para outra e você consegue dispor as suculentas dessa maneira assim ó tá vendo tudo em mini vasos olha como fica bacana gente olha só como já cresceu essa agavóide tava tão feia não sei se vocês se lembram quem me acompanha sabe olha só só foi pegar a chuva enraizou e tá linda olha que maravilha isso aqui é uma latinha de leite condensado pintada e decorada essa daqui é uma latinha de cerveja essa daqui é a parte de baixo de uma garrafa de álcool essa é a parte de cima da garrafa de álcool essa aqui é uma latinha decorada aqui é um vasinho já que eu compro as prateleiras tão assim porque isso aqui é tudo produto tá é terra de diatomácea que acaba ficando resíduo assim na na prateleira tá eu não costumo tirar muito porque esse tipo de resíduo acaba impedindo que o inseto vá até a planta né então eu acabo deixando tá olha aqui gente isso aqui é um porquinho olha o focinho eu fiz com a parte de cima de uma garrafa pet as orelhas eu fiz com com é durepox e olha que gracinha e o rabicó olha que fofo que tá essa aqui é uma foggy e aqui eu esqueci o nome dessa planta e pintei gente é uma latinha de refrigerante isso aqui fica tão fofinho né ai que gracinha essa aqui é um eônio um lily pad ó você plantando eônios formam arvoreta mas esse aqui olha tá tão miudinho aqui tá tão gracioso olha que coisa linda parece um chapéu né cabeça dessa boneca né olha que coisa mais linda esse eônio gente quem não conhece ele é bem gordinho ó é mais difícil de achar né mas eu vi recentemente em álbuns lá no facebook acho lindo demais esse tipo de eônio bom gente hoje então eu trouxe as cinco dicas pra vocês meiaturizarem suas suculentas aí em casa só recapitulando você começa sempre por suculentas bebezinhas prefira suculentas menores né plante em vasos pequenos seja comedida aí na adubação ou não adube com adubo osmocote prefira o adubo foliar também você pode aplicar aí as podas sucessivas nas suas suculentas pra visando então a miniaturização mas de maneira mais efetiva mesmo procure suculentas de pequeno porte e plante em vasos bem miudinhos que você vai ter muito mais sucesso e eu também trouxe pra vocês aí algumas sugestões de painéis né pra você colocar os seus mini vasos então eu espero que tenha sido um vídeo bem bacana e útil pra vocês se gostou não esquece de deixar o like gente gostou das dicas concorda acha que vai funcionar comenta comigo conversa aí comigo o que vocês acharam dessas dicas que eu passei se foi útil então não esqueça de deixar o like tá bom um grande abraço até a próxima tchau tchau bonitinho o que você vai fazer tchau 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 tchau